Ó, tem muita gente que faz isso daqui nessa música, ó. Sabe o comecinho, ó? Esse comecinho aqui, ó. Você sempre fez os meus sonhos. De novo, ó. Você sempre fez os meus sonhos. Essa é a melodia original, certo? Tem muita gente que faz pra cima, ao invés de cair no nó do... Sonhos. Tem muita gente que faz isso aqui, ó. Você sempre fez os meus sonhos. Olha só a diferença. Você sempre fez os meus sonhos. Original. Você sempre fez os meus sonhos. Não tem nada de errado com isso aqui, ó. Você sempre fez os meus sonhos. Mas a versão original é muito mais bonita, é muito mais top. Dá um efeito, dá uma harmonia muito mais bonita ainda. Você sempre fez os meus sonhos.